A dona Janete chamou o balanço pelo Pajuzap, que agora, você sabe, chamou o BG, a gente vai até o local, porque a bronca dela e dos vizinhos no bairro do Jacintinho é o acúmulo de lixo em um terreno. O Williams Tavares está lá ao vivo, vamos saber os detalhes. Quanto tempo tem esse problema por aí, hein, Williams? Esse problema já é antigo, viu, Prota, aqui na rua São Vicente, no Jacintinho. Então, imagine você conviver, você morar ao lado de um problema como esse. Olha só a quantidade de lixo doméstico que tem nesse ponto. E como nós podemos acompanhar nas imagens do Henrique, tem casa de um lado, tem casa do outro, e o tempo todo a comunidade precisa passar por essa situação difícil. Por isso que o balanço geral foi chamado, os moradores estão aqui reunidos. A gente vai se dirigir mais à frente para conversar agora com a dona Janete, que mora exatamente nessa casa. Dona Janete, como é que a senhora se sente de conviver todo dia com um problema como esse? É péssimo, a gente tinha, ultimamente, ontem mesmo, fui olhar uma casa, já para sair daqui. Porque não tem condições, minha irmã já foi mordida três vezes por escorpião. A terceira a gente já levou na UPA. E outra, tinha um rapaz ali que é doente, ele pegava o lixo, jogava, tinha uma cerca. Fui falar com a dona da casa, ela estava no hospital, falei com a nora dela, quer dizer, eu disse, se ela não tem filho, por que não resolve? Porque o filho tem direito de resolver, se a mãe não pode, não é isso? Até hoje não me deu valor. A semana passada eu teve, parece que foi o carro da prefeitura aqui, filmou e nada foi feito. Ô dona Janete, tira uma dúvida aqui para a gente, quem é que joga esse lixo todo dia aqui? O povo, todo mundo, não vou dizer que... Infelizmente, né minha amiga? Todo mundo, todo mundo. Tem coleta aqui todo dia? Tem, todo dia não, é isso que... Dias alternados, dias alternados, né? É, essa é terça, é dia de terça, quarta não é, na quinta e no sábado. Entendeu? Aí vem, todos os dias, até o lixo, até o cara que dirige, o caminhão do lixo, desceu, filmou também, já mandou reportagem e nada foi feito. Que isso aí tinha que ser na prefeitura, ia arrumar um meio, ia até no... Eu ia até ir lá, eu mesmo, pessoalmente, mas a pessoa só não pode. Quer dizer, todo mundo fala, mas tem uma pessoa que não mata tudo. Ok, dona Janete, muito obrigado, viu, por suas informações. A gente vai aproveitar, dona Janete, para falar com a dona... Ô dona Lúcia, chega aqui, dona Lúcia, por favor. A dona Lúcia tem uma creche aqui, bem em frente a esse problema também. Dona Lúcia, esse problema já tem quanto tempo? Esse problema tem muitos anos aí, o pessoal joga lixo, de todo lugar, de toda rua, a coleta de lixo passa, pega na porta de todo mundo, mas o pessoal prefere jogar aqui, em frente à escola, às residências, onde tem criança, idosos, entrando rato, entrando até cobra de duas cabeças. Entrou na casa da vizinha, cobra de duas cabeças, ratos, escorpiões, gato morto. Isso não pode, na sociedade, uma rua dessa, até uma rua nobre, com a situação dessa aí. Ô dona Lúcia, a senhora que trabalha com educação, a gente está diante aqui de um problema que exige conscientização, porque, infelizmente, alguém está jogando isso daqui, né? Está jogando isso aqui. É, exatamente, prejudica a saúde, por causa das moscas, os mosquitos, principalmente os mosquitos da dengue, né? E prejudica a rua inteira, porque a gente já não aguenta mais. O mau cheiro é terrível. Todo dia jogam aqui? Todo dia jogam, essa coisa de carne podre, gato, animal morto, é tudo. É, 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 é uma coisa impressionante. Muito obrigado, viu, minha amiga, pelas informações. A dona Janete falou sobre a situação do lixo. Eu não sei se o Henrique consegue mostrar. Até em cima, a gente vai acompanhar nas imagens aqui do Henrique, olha só. Até em cima da casa da dona Janete tem lixo. Que situação. Como é que você convive, como é que você mora, é, diante de um problema como esse, e infelizmente provocado pelas próprias pessoas, porque a dona Janete foi bem precisa aí nas palavras, porque a gente está diante da seguinte situação. O poder público faz a parte dele, né? Tem a coleta em dias alternados, mas a população também precisa fazer e respeitar esse horário de coleta e não descartar o lixo dessa forma, porque, como a gente ouviu dos moradores, proliferação de insetos, proliferação de doenças. A dona Janete é uma pessoa que vive, inclusive, doente, tem problema no joelho, além dos insetos que invadem as casas que ficam nessa região aqui na rua São Vicente. Um problema como esse não pode acontecer. É uma tabelinha, não é, Prota? Poder público, não é prefeitura e a população. As duas partes devem fazer o que é correto. A gente está diante aqui, a gente acompanhou no depoimento que tem a coleta, mas a população também precisa fazer a sua parte e descartar o lixo no ponto certo e no dia certo, já que existe essa coleta semanalmente aqui na comunidade. Eu volto com você. É de uma falta de educação gigantesca, William. A gente está repleto aqui de uma montanha de lixo. Olha só a situação para os moradores aqui. Esse lixo não vai sozinho até aí, o pessoal vai e joga. E aí o problema é crônico. Vai à prefeitura, leva, passa o caminhão do lixo, consegue retirar, faz a coleta, a limpeza e depois volta de novo. Porque as pessoas não têm educação. O básico, o básico. Isso aqui não é um ponto de descarte. Isso aqui é uma maneira errada, descarte irregular de lixo que provoca vários e vários problemas na região. Por isso que os moradores já não aguentam mais e chamaram a nossa equipe de reportagem pelo nosso Paju Zap. Vamos em busca da solicitação. Agora também da coleta, para que isso seja feito lá, a limpeza desse terreno. E mais do que isso, agora é importante também localizar o dono do terreno, para que ele faça um muro ali, pelo menos, para conter um pouco mais esse desgaste, porque é de responsabilidade dele também fazer a limpeza do terreno. Mas as pessoas, enquanto não tiver uma punição para quem faz esse descarte, eu escuto muito falar da multa, mas na prática isso acontece muito pouco. Então é preciso dar esse exemplo também, porque o problema de descarte irregular de lixo, ele é gigantesco aqui em Maceió. Todos os dias a gente mostra cenas muito parecidas com essa aqui, que nós mostramos ao vivo com o William Stavares. Vamos em busca da solução desse problema, para que aí sim, eles tenham a comodidade de viver num local limpo. Porque, olha, é realmente absurdo o que a gente está observando nas imagens. Aqui a gente recebeu esse vídeo, fomos agora ao vivo, é uma montanha de lixo descartado nesse terreno, ao lado das residências, com pessoas idosas, com todas as pessoas ali naquela região, vivendo com esse problema. Então, vamos em busca da solução, e se você tiver qualquer situação para passar também para a gente, nós vamos entrar em contato com você, a partir do momento que você mandar sua denúncia pelo Pajusap, que é o 3512-0931. Vamos trazer uma resposta aqui, porque chegou uma nota da reportagem ao vivo do Williams, que mostramos no início do balanço, sobre o lixo lá no Jacintinho. A Autarquia Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Limpeza Urbana, informou que vai enviar uma equipe de fiscalização para verificar quem é o proprietário e notificá-lo para que seja feita a limpeza e a vedação do local. Importante já essa resposta para os moradores do Jacintinho, está vendo? A gente recebe a denúncia, a gente já faz esse contato direto com a secretaria responsável para ir em busca dessa solução o quanto antes. Então, a limpeza vai acontecer. Isso a gente recebeu pelo Pajusap. Aqui a gente já recebeu a garantia de que a limpeza deve acontecer e também a notificação do proprietário para que ele faça a vedação do local. Foi o que a gente destacou mais cedo também. O proprietário do terreno é responsável pela área. Então, se aquele local está sendo utilizado como descarte irregular de lixo, por quê? Porque não tem o muro ali para evitar que isso aconteça, ele é responsável também pela limpeza da região. Se não tem o descarte de lixo, por exemplo, e o mato começa a crescer, ele também é responsável para deixar aquele ambiente adequado, sem nenhum tipo de problema para os moradores, para os vizinhos que estão por ali. Então, é esse trabalho que a secretaria vai fazer no momento para notificá-lo e que a situação seja resolvida. Vamos esperar que isso realmente aconteça daqui para frente. Então, já a resposta para os moradores do Jacintinho. O William Stavares esteve lá agora há pouco, ao vivo, e agora a gente já traz essa atualização, essa resposta da secretaria que vai buscar a solução desse problema.